Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e tem uma galera nova também que nunca ouviu falar mas foi um festival que na época a Cerveja School fez com bandas de rock nós ganhamos a edição daqui de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais e ficamos em terceiro lugar no ranking nacional e aí quando a gente ganhou eu falei cara, é legal esse negócio de ter banda tocar em outro estado, a gente nunca tinha tocado e aí após isso em 98 uma coisa ficou mais séria a gente teve a oportunidade de abrir o show do Mercy Fufente do King Diamond que foi no Bar Nacional aqui em Belo Horizonte e o produtor da época deu um cano nos caras o cara deu um cano, sacou? não pagou o atão da banda, não pagou o cachê e o empresário pediu ajuda, falou cara, a gente está aqui, a gente não tem ninguém e eu queria que vocês nos ajudassem pelo menos a transportar a banda pro aeroporto e se fosse possível ajudar a pagar o hotel a gente era quebrado, um bando de menino pedi dinheiro pro meu pai, sacou? meu pai virou pra mim e falou assim você é louco? você vai emprestar dinheiro pra esse genamarquês? esse cara eu vou te dar o cano você vai se fuder eu falei, não pai, é o King Diamond meu pai, King o que? sacou? não tinha noção disso e acabou que a gente conseguiu ajudar os caras e na hora que ele estava indo embora o empresário me deu um cartão e falou assim comigo eu não falaria se o Eduardo Paulista está aqui era prova disso eu nem falava inglês o Paulista era o tradutor lembra disso, Paulista? e aí ele deu um cartão e falou assim olha, esse aqui é o meu cartão eu vou entrar em contato com vocês e vamos tentar fazer algo juntos nunca pensei na vida que iria ter um contato do cara de volta se passaram 25 dias a gente recebeu um comunicado do Banco do Brasil que tinha, na época não era euro era Deutsche Mark que era a grana predominante na Europa que tinha uma grana, galera tipo quatro passagens a essa vende pra Europa o cara pagou uma grana a mais do que a gente pensou pra ele e aí começou a amizade e a gente foi entender como que funciona um pouco desse circuito de banda de viajar de tentar fazer algo fora do Brasil então assim o motivo desse workshop é passar um pouco da nossa experiência que não é muita é pouca mas eu vejo que Belo Horizonte tem vários músicos incríveis várias bandas incríveis entendeu? uma cidade eu acho que é por ficar entre as montanhas fica tudo muito fechado mas a gente faz com paixão eu tô vendo vários músicos aqui, várias bandas pessoas que cada um tem o seu sonho luta por um lugar ao sol e a gente tá caminhando a gente tem um pouquinho de experiência eu gostaria de passar isso pra vocês então vamos lá sobre registro de ISRC alguém sabe o que é isso? quem sabe levanta a mão por favor só pra ter um parâmetro quem não sabe levanta a mão por favor a maioria não sabe só pra lá e ISRC é um código que é como se fosse a identidade da sua música então o que é que acontece? você monta uma banda aí você vai gravar no estúdio de um amigo ou você vai gravar em casa hoje tem aquela facilidade de gravar em casa e tudo e aí você automaticamente quer mostrar a sua música você já põe no SoundCloud ou põe no YouTube e não preocupa com o registro você quer mostrar pra todo mundo aí mostra pra tia, pro cachorro, pra namorada pro vizinho, pra não sei quem mas a grande massa não vai conhecer a sua música porque você não tem a distribuição pra isso e pra você ter essa distribuição você precisa do ISRC que é um código de registro que identifica ali quem são os autores quem são os compositores e quem está executando a música pra isso, pra você ter o ISRC é um programinha que você tem que se enviar algumas sociedades que arrecadam direitos autorais no caso eu vou falar aqui da UBC são oito sociedades é Sucinco, Abramos, UBC enfim, isso você consegue é, o Instituto Google Sociedade de Direitos Autorais tem oito e a UBC é a sociedade que a gente se filia que a gente é filiado é, como que funciona isso? a UBC gera esse código de ISRC por exemplo, a gente gravou uma música nova a menina se gravou uma música nova pra eles lançam o single agora mais a parte não temos gravadoras somos uma banda independente tá e aí a gente tem que dar vazão nessa música nossa o que a gente fez? a gente fez uma parceria com uma plataforma de distribuição que chama CD Baby que você preenche tudo ali e ela coloca sua música em todas as plataformas digitais possíveis né inclusive a CD Baby ela recolhe parte desses direitos autorais junto ao YouTube já vem quando você tá no YouTube tá lá, monetização aparece, né vídeos monetizados ou não então, você faz essa seleção e aí, essa sociedade que recada os direitos autorais ela vai te passar um programa que você vai gerar e vai fazer um registro da sua música isso é o primeiro passo isso é a coisa mais importante que tem além de ter que fazer a música preocupar com o som preocupar com a produção preocupar com a capa preocupar com tudo você tem que preocupar e dar vazão e o registro disso que é o ISRC que é o código que vai identificar a sua música depois disso tem que fazer o registro da música alguém sabe quando eu faço o registro da música aqui? quem não sabe? levanta a mão aí galera que a luz tá foda quem sabe? quem não sabe? a maioria não sabe então tá depois que você fez o registro do seu ISRC que é a identidade da sua música você vai fazer o registro da música e esse registro é feito na biblioteca nacional legal? isso é no estado do Rio de Janeiro justamente e aí você vai pegar a letra e vai pedir pra alguém fazer uma cifra ou você pode registrar essa letra como se fosse um poema com a cifra da música é uma garantia também isso é até mais barato e vale perante a justiça isso faz esse registro beleza a música é de vocês aí sim você pode colocar a música pro cachorro pro gado pra namorada pros amigos pra todo mundo conhecer a sua música e colocar depois a sua música nas plataformas digitais eu vejo que a gente vê no nosso estúdio a gente tem um estúdio as pessoas procuram e ficam muito assim poxa cara eu gravei mas eu não consigo distribuir a música existem várias formas de distribuir a sua música digitalmente o Spotify o Deezer o próprio YouTube mas o que você tem que fazer é se assegurar porque é a segurança que é aquela música que te pertence pertence à sua banda pertence a um grupo de amigos entendeu que aquilo ali faz parte do dia a dia seu e isso é uma garantia que tem na divulgação da música porque sem o ISRC e sem o registro da música é praticamente impossível de você dar uma vazão no mundo todo pra conhecer a sua música mas de repente você faz uma música faz um riff de guitarra passa um lança você fala putz cara escuta uma música na rádio e o cara parece que parece com o meu olha o cara já fez o registro existe o lance de fato que você pode ter feito antes mas até você provar pra justiça que aquela música é sua já era sacou? já perdeu muito dinheiro já dançou já era então assim essa coisa do registro é muito importante primeiro eu falo o ISRC é importante você fazer isso e depois o registro da biblioteca nacional as sociedades que fazem o arrecadamento a arrecadação dos direitos autorais no caso da UBC ela fica com 15% desses 15% 6.25% vai progredir o restante vai pro arrecada aí é o que acontece por que você tem que se filiar a uma sociedade dessa? porque essa sociedade é que vai chegar lá no arrecada galera a gente fez o show não sei aonde tem essa banda aqui essa banda aqui pertence a minha sociedade eu quero o direito autonal dessa galera porque se deixar no arrecada não sei se alguém trabalha no arrecada aqui mas se tiver eu vou falar da mesma forma é um saco é um saco porque se você não chega não tem uma sociedade que vai lá e fica batendo na porta e pedindo pra não receber os direitos autorais eles não vão te pagar e na brincadeira aí né Zé uns 7 anos atrás a gente recebeu tipo 8, 9 pau sacou? 5, 12 anos atrás vamos falar assim eu mesmo essa semana a menina da UBC me disse pô tá uma grana que você vem pegar e quando eu fui ver a inscrição de todas as músicas tinha lugar que a música nossa foi executada e eu não tinha nem ideia e era um dinheiro bom também que tá muito esperto com isso porque hoje em dia é muito complicado ganhar dinheiro com o CD com essas coisas né então ali tá o seu direito cadastrado mesmo da composição que você fez e eles procuram todas as edições que teve a partir da sua música que você recebeu e é muito muito sério isso porque você gasta sabrana lá compondo você gasta gastando estúdio e ali cara sua música passa ali na televisão ali da do país da Europa ali cara você ganha por aquilo que é um direito seu de composição e aí muito doido que eu senti isso na pele uma das primeiras vezes assim que depois que eu fui receber isso depois que a gente lançou o The Stalker né e aí foi a primeira experiência com relação a direitos autorais foi no Rocking News pra mim que aí de repente chegou sei lá um pouco mais de dois mil reais na minha casa e eu nem tô esperando eu fui ver porque eu tô aqui num festival sacou então só pra vocês terem uma noção que a parada funciona mesmo sabe simplesmente você for lá tocou se divertiu você nem tá nem aí de repente chega a grana sabe foi bem foda salvo vou pagar isso sim sim o site da PC tem essas informações você cria outra coisa você faz o cadastro quando você é filiado você tem acesso ao quadro do E-Card gente isso é muito importante não quer dizer que a gente é ligado ao Red Metal ao Death Metal ao Rock ao Pagode ou o que for é direito nosso né isso é uma coisa muito importante é direito de todos é direito de nós músicos então é importante esse tipo de coisa sabe fazer esse tipo de coisa eu até queria complementar uma coisa que é o seguinte isso é mais ou menos um acordo que a gente tem também entre a banda de quantos por cento que cada um recebe pela composição tem bandas que funcionam assim o guitarrista e o vocalista a gente fez a música então não é o direito às vezes do baterista e do baixista e muitas vezes isso é um acordo que as bandas têm mas eu particularmente eu acho erradíssimo porque o primeiro que se fode nessa história toda é o baterista até engraçado que a pira série que o Dave Lombardo teve no Slayer foi por causa disso porque os caras encheram o bolso de dinheiro e o baterista lá se fode e ele participa de todas as composições de todos os arranjos acorda cedo lá vai tocar então isso é uma coisa que te torna muito forte dentro da banda porque você fica muito amigo e confia muito nas pessoas que você trabalha porque não é justo sabe é um grupo de pessoas do mesmo bar que acabam virando e falam assim olha eu e fulano vão receber e o resto não isso é muito injusto muito injusto então a maioria das bandas acabam por causa disso entendeu perto dos membros originais por causa dessa questão de dinheiro alguma dúvida sobre ISRC não coisa alguma não cara carteira de músico desculpa aí quem é ligado a ONV também desculpa fazer isso aqui a única coisa que assim que sinceramente que justamente existe e assim o que ajudou foi quando a gente chega de turnê o fiscal da Receita Federal virar se a samba pano somos ah tá prova que você é tem carteira de luz tem se a gente não tivesse o cara ia falar assim ah é então beleza vou ter que taxar infelizmente tem essa coisa antes os músicos não fazem nada pelo jeito é só uma forma de estar ali e receber uma grana todo ano e tipo assim se você for tocar por exemplo fazer um abril com o rock ou um rock in rio ou outro festival maior aqui no brasil eles exigem eles exigem que você tem que ter a porcaria na carteira da ANB então assim de repente você fica aí simples sem ter a carteira você tem que ir lá renovar a merda na carteira pra tocar no futebol todos os caras não a banda inteira a banda toda tem que ter eu estou devendo mais de 500 para uma eu acho eu também eu devo estar devendo também alguma dúvida gente sobre pois não Alan como é que está naquele detalhe daquela lei federal que estão querendo derrubar os ambientes do direito autoral até que estava na cabeça que fez um março peraí não entendi a lei federal é vocês estavam exatamente filmando fazer aquele protesto como é que ficou o andamento não conseguiram não conseguiram que é o esquema do direito conexo exatamente sobre o direito conexo então não conseguiram aprovar vamos falar sobre o direito conexo doutor Mito alguma outra pergunta sobre registro ficou claro o SFC então são duas opções igual eu falei você pode colocar como a letra e a partitura ou você pode fazer como cifra também e recitar como poema eu atendi é mais barato porque lá só tem a galera lá tudo com a idade 70, 80 então eles ficam olhando ali e vão ficar meio estranhos com o que tiver acontecendo leia aquilo pode fazer dessa forma pode fazer separado também tá mais um uma curiosidade sobre a carteira a parada é tão fácil é tão por causa do dinheiro com os caras que foram lá e toquei um pouco do sleep note e as vendem a carteira que foi real é cantor cara é ridículo se você fizer paga lá 300 com a sua carteira de música e já chega o boleto da casa pode também pode também a banda toda quem não tiver a carteira que junta com quatro amigos uma banda toda chega lá faz uma suíça acabou liberou tá boa pode assim eu tô falando a verdade assim numa boa pela experiência nossa a ordem dos músicos não ajudou a gente em nada em nada é só pra não ver festival justamente a gente provou normalmente sempre pegam alguns fiscais que quando a gente faz porque a gente leva muita coisa viajamos em seis pessoas às vezes em sete às vezes em oito então são duas guitarras baixo equipamento os caras ficam doidos aí você chega lá com aquelas queijo o cara bate o olho ah você é músico ah beleza ok você é músico passa ali no raio-x aí você pega as queijo passa no raio-x e te pede prova que você é músico entra no meu site ah você tem site não é facebook não não é site outra coisa gente site é importante todo mundo usa todo mundo todo mundo tem as redes sociais aí o facebook o instagram afim twitter e daí vai mas quando você tá viajando um site com registro da sua banda o nome da sua banda com dominio.com ou .com.br é super importante porque o cara ia estar na agenda de shows o cara vai dar uma porrada de data lá e vai falar assim esse cara não tá mentindo tem flote sua tem as marcas que você trabalha tem o nome do seu empresário e se não tiver empresário ele inventa o nome bob arroba banda .com.br saca? você faz um nome pra ter um empresário pra negociar porque não fica aquela coisa direto com a banda alguma dúvida o nome do seu empresário O.M.B. 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 de Maria Ordem dos Musos do Brasil cara mas não precisa anotar isso não você não precisa anotar isso não bom dando continuidade e aí você passa o seu registro eu faço tudo e tal aí vem um outro esquema também pra gerar o ISRC o cara vira pra você e fala assim beleza, eu tenho o meu estúdio ou eu sou filiado a uma sociedade eu vou gerar o ISRC pra você de graça não é de graça porque se sua música toca na rádio e o registro e ele gerou como produtor fonográfico ele tem direito a 41% da sua obra e ninguém fica sabendo disso então assim é um negócio muito sério né porque o de graça não sai de graça se sua música tiver tocando nas redes sociais estiver bombando e se você conseguir fazer esse recolhimento 41% vai pro produtor fonográfico a melhor forma seria você gerar o seu ISRC a não ser que você tenha uma parceria com alguma editora pra saber se a sua música tem a música editada então uma editora por exemplo tem várias editoras que fazem o registro da sua música e você divide o percentual dos direitos autorais e dos seus direitos conexos com a editora então fica 50% pra editora e 50% pra você isso é um acordo tá gente vamos falar assim é um acordo esse cavaleiro porque de repente tem alguém que vai fazer um investimento no seu produto por que não ela tem ela vai investindo se tiver alguma gravadora que quiser fazer esse investimento ela não tem nem 50% é justo se tiver bancando a gravação enfim agora se você banca a gravação você faz tudo e se entrega e o cara vai receber 50% é o famoso contrato caracu que eu acho ela vai com a cara ali você vai com porque é isso que acontece você faz tudo e aí tem esse problema então é que é foda alguma dúvida aí? Paulo você comentou sobre o fazer o BINC lá BSC da Luz mas você comentou da CDB por exemplo como faz a OneRPM OneRPM sim é muito bom não eu falo da CDB porque eu falo que é o mais próximo para a gente que é o que a gente trabalha CDB mas tem o OneRPM também que faz também perdão não entendi fala um pouquinho mais não no caso do registro você tem que se filiar alguma sociedade para arrecadar esse dinheiro que vai a OneRPM ela faz isso ela te passa ela vai te passar ali o se não me engano são os direitos conectos e não os direitos autorais às vezes algumas passam os direitos autorais o que seria os direitos conectos? o direito que toca em rádio e TV é diferente do direito autoral que é o direito do artista e ela te passa mas é bom você se filiar porque você recebe de duas formas você vai receber pela distribuidora pela empresa que está fazendo as duas instituições digital e pela sociedade que vai juntar a encade e recolher também sim não sim o ESS é único só para aquilo mas essa é uma forma que ele ganha dinheiro em cima da sua música então por isso que eu estou falando o correto é você gerar o CSRC fazer o registro da sua música e passar para as plataformas mais alguma dúvida? precisa você precisa ter o ISRC para você fazer esse registro no iTunes ou em qualquer outra plataforma você tem que ter você tem que gerar beleza? galera mais alguma dúvida? bom vamos lá então festivais só completar aí porque rolou um caso recente que muitos aqui já devem me acompanhar que eu fiz uma playlist no Spotify e aí coloquei várias bandas só de Minas Gerais porque rola muito panelinha nessas outras playlists tem mais bandas de São Paulo e outros lugares até gringos do que quase não tem nenhuma daqui e aí eu fiz bandas que eu sou fã tipo Code45 Spur e outras bandas não tinha concreto não tinha a música registrada e online nessas plataformas sacou? e assim só para você saber eu recebi mensagem de Neybo que segue o Eminence lá de fora que acham doido uma banda X uma banda Y sacou? por causa da playlist então assim é uma coisa de oportunidade para você conseguir colocar a sua música online que você nunca vai saber onde que a sua música vai chegar essa coisa não? não? bom o Direito Conexo é o seguinte é o direito que a sua música toca na rádio e toca na TV o ECAD é especialista no nosso caso como aqui a galera é underground é mais difícil a nossa música ser tocada nas grandes rádios ou um videoclip ser vinculado em uma grande rede de televisão mas esses são os Direitos Conexos não são os Direitos Autorais sem recebos os Direitos Autorais para menos o Conexo o ECAD é o responsável por isso aí e pega essa fatia do bolo que tem que ter na sociedade para responder para a gente é isso beleza? alguma dúvida? certeza galera? entenderam? vamos lá então sobre os festivais muita gente pergunta para mim para a banda vocês tocaram o Rock Rio vocês tocaram no Woodstock vocês tocaram no Apple Rock fizemos recentemente o Parão do Rock agora pela segunda vez bom como é que é? o que eu faço? qual o caminho que eu devo seguir? China fizemos na China o Red Bull Music Festival lá e falo pô os caras estão lá tocando lá na China o próprio do caralho os caras estão tocando lá no Rock Rio do caralho gente a coisa mais importante que eu acho para chegar nos festivais é você ter uma coisa que se chama cartão de visita o que seria esse cartão de visita? alguém tem ideia? isso aí a música material fazer a música com carinho ter cuidado com a capa ter cuidado com a foto ter cuidado com o seu Facebook ter cuidado com o audiovisual da banda hoje a música ela é mais assistida do que ouvida na minha época 25, 30 anos atrás a gente veneu via aquela capa pô tá um demônio não sei o que vamos escutar essa banda escutava a banda era um lixo mas a capa era do caralho e eu é verdade isso né e aí hoje em dia tem essa coisa do audiovisual que é muito importante então assim já que a música ela é mais assistida do que ouvida a gente tem que trabalhar com o que? com o visual então o que? vídeos videoclip é uma ferramenta muito bacana ter números ter visualizações do vídeo mostrar seu vídeo pra todo mundo sempre postar na sua página do Facebook trabalhar no seu website porque essa galera do departamento que a gente fala do departamento artístico dos festivais recebe material de bandas no Brasil inteiro aí o cara vai receber beleza cara escuta a minha banda aqui você manda um e-mail lá pro festival aí é www.facebook.com 12345 07 don't don't help justamente eu tenho facebook.com barra sei lá ou qualquer outro nome o nome da sua banda é muito importante você linkar todas as suas redes sociais tipo facebook.com barra mnsp twitter mnsp youtube mnsp você ter uma identidade porque isso faz com que a pessoa que está ali analisando a sua banda poxa legal os caras tem o instagram tem beleza 300 pessoas ali mas tem um modo tem um foto legal tem essa preocupação em chegar nos festivais e mostrar isso pra todo mundo aí pergunta quando chega nos festivais site tudo que a gente conseguiu de endorse de alguns festivais ou foi alguém que indicou que falou que conhecia o cara mas é site perguntando se informando fazendo tudo pela internet sabe mostrando quem é você mostrando a sua cara mostrando a sua música ninguém mostra isso mas então você fala ah beleza tem um site você entra no site das bandas dá uma foto lá o cara com a camisa assim que a namorada tirou o outro fazendo um ensaio da banda e o outro fazendo um churrasco lá no fundo é foda sacou não mas é verdade você sai lá no facebook é isso mesmo é foda e eu fico doido eu falo a galera perdeu a noção tipo assim uma coisa é fazer um churrasco outra coisa é claro churrasco é bom pra caralho tomar um tomar caixa de beira bom pra caralho mas a outra coisa é você tentar algo ali e mostrar que você é profissional isso é muito importante e eu vejo que a maioria das bandas não tem essa preocupação com o visual ou esperam o presidente da Sony Music bater na garagem olha eu passei de carro aqui escutei você tocando então o contrário tá aqui não existe isso mais se você não der sua cara a tapa que é o que quer trabalhar justamente justamente mas tem muita gente que vive vive nesse mundo e pensa que porque se é o mal o nosso nós músicos a gente pensa que a nossa música é a coisa mais foda do mundo tô errado todo mundo que faz a música é aquela paixão é aquele negócio do entio pode tá uma merda mas a gente tá lá churrasco tá bom demais é tipo isso a gente fica doido com a Rússia não sei mas a gente vai do meu que riu aí você vai ouvindo e depois você fala é tão lixo e eu pensava que isso é a melhor coisa do mundo eu concordo com isso eu acho que cabe que é esse também mas assim eu pergunto pra vocês vocês estão em carreira muito longa como formar esse material pra andar no festival isso é uma dúvida na verdade é um problema que eu acho que o momento que você das bandas tem você investe o material agora como é que você faz esse formato pra andar você realize novo isso você tem 10 produtos você é de carreira não tem jeito de descrever isso não então o grande lance é o seguinte é você fazer uma biografia reduzida da sua banda os principais trabalhos links tipo assim pega 5, 6 links youtube cara youtube é a ferramenta tem o Eugênio que trabalha com a gente aqui tá ali aquele cabeludinho ali é um cara que trabalha no youtube então se youtube é uma ferramenta muito boa aqui você tem um vídeo filmado de celular tocando numa atriz mas que faça esse registro e que mostre isso sabe são links um e-mail curto links minha banda é tal minha banda é tal inventa o tal do bob que é o manager bob ou nome qualquer que seria o empresário e você vai fazendo isso e reduzido tipo assim com as principais informações que tem na sua banda e curta que eu acho que esse é o caminho porque o cara recebe material de muita gente então se você faz um e-mail longo com muita informação e a outra coisa importante mas não continuando essa parte dentro na área da cara eu vou pedir você falar um pouquinho mais alto que eu estou continuando essa linha do site o material que vocês divulgam a banda toda entra em concesso tipo assim vamos aprovar ou tem um cara responsável cara na verdade aqui é uma guerra é o seguinte o paraguaio é a galera do vídeo que mexe com com o futuro e eu e Balejo não somos outros com os bebendo de cachaça e o que fala e o que menos faz mas tudo que é arte tudo que é ligado para o produto final da banda conversa nós quatro a gente conversa com o outro fala não é isso não é isso achamos legal isso isso é unânimo sabe junto os quatro o caminho é isso porque tem que passar você tem que ter essa divisão porque senão passa aí por isso depois você executa é porque vocês trabalham com audiovisual o bater é fotógrafo vai passar para 12 anos sim então tipo assim o trabalho entre vocês mesmos ou se contrata uma agência não entre a gente mesmo é mais fácil né é porque cada um tem o que é possível cada um justamente aí faz e manda a gente começou a trabalhar com o vídeo eu e Deus a gente chamava de Lula e justamente por não ter grana para poder fazer as paradas então a gente começou a fazer por nós mesmos não isso aí eu sei tem que ser esse lance do punk do it yourself é muito real faça você mesmo porque meu a gente sabe que não dá para investir demais somente no começo então meu faça você mesmo vai tem tutorial de tudo correr não no meu caso eu nem gosto do meu strike assim mesmo negócio está fora então esse é um bom duvido da gente primeiro show da banda para fazer o primeiro show da banda cara na verdade da sua casa você mora em casa você mora em casa vai em qualquer lugar volta os amigos cara o nosso primeiro show foi foi o aniversário de família nossa cara o dilúvio dos casos exatamente montou juntou os amigos do equipamento fizemos uma vez eu fiz na minha casa minha mãe vendou um cachorro-quente eu cozi fechou a cozinha a galera ficava vindo um cachorro-quente pela janela lá em Sainte-Lagoas dilúvio para mim nem sapo espera então espera o pode depois Verdade. O menos é mais, hoje em dia. A minha pergunta é o seguinte. Eu, praticamente, já conheço o Inês, já tem bastante tempo, só que eu conheço mais, não há mais tempo, o Paraguai é o Inês, por causa de tudo, etc. E é bem fácil a gente enxergar a época, principalmente, a gente pode ter uma estruturação e contato, uma estruturação de material futuro Inês, desde quando, desde antes do Paraguai e desde depois do Paraguai. Tipo, eram épocas diferentes, as coisas atualizadas, as coisas modernadas, etc, ficaram mais fáceis. Só que eu, praticamente, vejo que depois, o Paraguai é que se assou na banda, essa questão, assim, de dar a banda, é tipo, se tornou muito, muito maior. E o que você falasse de ponto, por exemplo, da importância da, da, em relação às mídias da banda, sabe, porque esse empenho do Paraguai já tinha, porque ele tinha que falar, não sei, mas eu sei que, né, essa questão muito forte foi ele, e, tipo, é, contando que isso, por exemplo, você falasse muito, isso foi positivo em relação ao, ao, ao evidência, até por ele ser um, é, um cara mais novo, para mais trazer ideias novas, trazer, talvez, até o som, é, mais, talvez, mais novo, um pouco mais moderno, talvez. Por isso, como é que foi, tipo, o resto de sessão do Paraguai, que pode, por isso, a importância da comunidade, está mais, essa importância aqui, né, na atuação, na atuação da banda, a produção da banda, que pode ser, é, é... Cara, muito doido, sim, o que você falou, porque, é, essa época antes, que eu era só fã dominense, é muito engraçado isso, porque, eu acho que faltava, realmente, um pouco de divulgação, porque eu achava que a banda era gringa, eu não achava, eu não sabia que a banda era brasileira, que era, muito menos, de Belo Horizonte, eu estava em Sete Lagoas, eu, o Devis, e a galera lá, juntava no estúdio, colocava as músicas altas, assim, de, que a galera chegava com o CD, a gente chegava com o CD, aí, os caras bebiam, eu nunca fui de bebê, e todo mundo ficava, tipo, mostrando dentro do estúdio, eu vi uns calços, sacou, e rolava o Keoric System, na época, rolou o rio, agora, a gente acha que era a banda gringa, sacou, aí, só depois, de muito tempo, quando eu comecei a frequentar mais Belo Horizonte, quem saiu o primeiro clip, sacou, da Guinness, quem foi ver, que era, realmente, a banda brasileira, e, porra, era vizinha, lá, de Seven Lake City, sacou. Esse assunto, o Paraguai, cara, ele, ele é emo. Por entanto, a banda ficou emo desce. Sacou? É, eu vou tirar o Zemerson também, sacou? Então, o que que rolou? O Paraguai, ele, 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 ele deu, realmente, uma, 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 uma vida, pra banda, né, e ele sempre foi ligado nessa coisa de vídeo e tal, e ele, ele entrou mesmo, tipo assim, a gente precisava disso, a gente viajava muito, mas não tinha essa parte do vídeo, e aí, a gente foi, isso aí, ele começou a fazer o MySpace sem estar na banda, na época que tinha o MySpace, ninguém conhece o MySpace, mas, né, é, acabou, né, pô, aqui a galera velha, toda galera nova, e aí, o Paraguai fazia o MySpace, e, realmente, ele deu essa gapa, né, e, no entanto, agora, fudeu, viciou, porque tudo, nossa, agora é vídeo, 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 tem a facilidade dele, porque ele trabalha com vídeo, e o Davidson também. Falando, essa câmera tá lá. Aí, a galera, pode olhar pra trás, lá, tá a câmera lá, todo mundo, tá lá. Então, assim, a força do Paraguai, quando entrou pra banda, foi fenomenal, né, e aí, pra completar agora, o pequeno gafanhoto, ele entrou, que é sócio do Paraguai, então, assim, tá tudo em casa, sabe, tudo em casa. Você vê a importância dessa questão do meu nome? Eu acho que esse cara aqui já tá acompanhando o negócio, vocês falam, esse salvo novo, o que eu falei, a música, ela é mais assistida, hoje, do que eu ouvi, né, de repente, você pode ter uma música que é uma merda, mas, se você faz um clipe legal, a galera fala, você viu aquele clipe legal com aquela música ruim? Ninguém vai virar e falar assim, ah, você viu aquela música ruim, ou aquele clipe foda, com aquela música foda? É bom que você vier falar, mas a galera, primeira vez, é na imagem, né, a imagem fala pra vocês só. O cara, um exemplo disso aí, é os body funk, né? Porra, direto, a música boa não fica foda. E quando eu falo em vídeo também, gente, não é vídeo de 15 minutos no Facebook, não. Rapidinho, 3 minutinhos, vai lá, com a dor de mulher, tira a foto do chinelão, manda ainda ensaiar. A gente não registra, sacou? Isso, isso, sempre pra morrer. Isso, isso, sim, é isso aí. E a foda, mano, que é, isso é muito real, porque qualquer banda que vocês conheçam aí, então, a música mais cantada no show é a música que tem um clipe, tá bom? Aqui, por exemplo, tem o pessoal do Fury, provavelmente a música que mais dá mais certo durante o show é a do clipe, a galera do Pace, tudo bem que o Pace é o hitmaker ali, o show inteiro, a galera canta tudo, mas com certeza todos os clipes, pelo menos os que eu fui no show, a galera canta ainda mais alto, sacou? Então, é muito real essa parada. É verdade mesmo, porque a gente costuma, né, a gente costuma não acompanhar, a gente está assistindo na última reunião, se deram comentei com ele, e sai do torneio, a gente só que a gente acompanhava, porque eu fiz ela, cadê essa? É, eu já falei pra vocês falar, que vocês estão ali, pô, cadê o outro? Não, vai sair. Nessa torneio, uma dificuldade que foi realmente ter conexão, cara, a gente viajou muito, não tinha conexão, na estrada direto, como eu falei, estava difícil pra conectar, e quando conectava, e isso, e parava no hotel e seguia a viagem, sacou? Esse foi o maior problema. Outra banda aqui de contagem, tá até aqui de hoje, o galera do Dua Vert, e aí, por exemplo, alguém conhece o Dua Vert, pois é, o clipe dos caras está lá no show, sacou? Eles fizeram um clipe, e conseguiram levar no show, porque eles não tiveram medo de arriscar, de colocar a cara desatada, tentaram, não, eles já tinham, sacou? Estava no show rodando, sacou? Então, foi o animal. Foi fazer a entrevista no 98 FM, uma banda de metal, a gente vê se fazia, né? Foi lá no 98 FM, que já tinha o material. O que é que a gente vai participar agora, não pode esquecer. Você falou, hoje, a gente fala mais música, eu falo mais música, eu falo mais música, mas trabalha, tudo... É, mas não pode esquecer também, já tem o carinho com a música, a essência com a música. Eu falo para todos vocês o seguinte, tudo que a gente fez até hoje, não é só simplesmente, eu falo assim, é porque a música é mais assistida do que ouvida, mas a preocupação principal é o áudio, é a música, é a energia que a música passa, é a letra, é a preocupação em fazer o melhor, para depois você conseguir trabalhar ou no vídeo, entendeu? Porque essas duas coisas andam juntas. Não adianta você fazer um vídeo no canal e a música é só uma merda, sacou o horror, vamos fazer uma música qualquer só para fazer, e não só o que. Então, assim, a música é o cartão de visita, a música é a nossa paixão, né, galera? Nós estamos aqui por causa da música. Então, assim, justamente, então, eu acho que a música é o ponto principal, e aí vem a consequência, que é o vídeo. E outra coisa importante também, que é o próximo passo, depois de todo o ano que faz o clipe, é, tipo, ir para a estrada e tocar, né? Eu falo isso porque eu conheço muitas bandas, já amigos meus, tipo, São Paulo, principalmente, do tempo que eu morei lá, que os caras montaram banda, gravaram, fizeram um clipe, lançaram e acabou a banda. E os caras fizeram um show. É... Exatamente, porque, tipo, é essencial. É essencial para pagar o vídeo junto com a banda, mas é importante tocar. Tá ali, tá na estrada, que eu acho, esse problema, na minha concepção, é o motivo real de você ter uma banda, né, cara? Que é, tipo, que tá tocando, que se não for isso, não vale a pena, não faz sentido nenhum. Então, esse lance de tocar é importante, eu vou falar no meu senhor, dando sequência dos temas dos festivais. Faz uma biografia curta, coloca três, quatro links, uma foto profissional da banda, manda, cara. Manda para o Rock in Rio, manda para o Rock, manda para o Borão do Rock, manda para qualquer, manda para todo mundo, cara, não interessa. O não, nós já temos. Não, nós já temos. Acorda? Numa dessas aí, que você manda aí, 30, 40, 50, 60 e-mails, 100 e-mails, se dois te respondem, fala assim, cara, sua banda é do caralho, eu vou ajudar a sua banda. É o passo, é o primeiro passo. Então, eu acho que assim, diferente de, 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 ficar assim, não vou mandar para o festival, porque é muito grande, eu não vou mandar, porque eu não estou preparado, não interessa. Envia, envia para todo mundo. Vou dar um exemplo. O tempo está ficando curto, mas eu vou tentar ser mais objetivo aqui. Com relação a endorse, há mais ou menos uns 13 anos atrás, a gente não tinha endorse, a gente tinha nenhuma marca, nenhuma marca. e aí, eu estava conversando com o Baleia, eu falei, Baleia, vamos gravar um vídeo seu e vamos mandar para aquela marca de pratos, que se chama Orion, Orion Nacional. Gravamos o vídeo, o Baleia trocando, a bateria caindo aos pedaços, a baqueta quebrada. os pratos todos rachados, e uma coisa engraçada nessa história toda, que a gente pensou o seguinte, vamos fazer material para mandar para as empresas nacionais. A gente, não, a gente vai mandar para os gringos, e não vamos conseguir, então vamos mandar para os brasileiros. Cara, receber não todas as empresas brasileiras. e completando aqui, o André vai acabar de falar, aí, essa empresa, Orion, falou que o André era um baterista que não era o perfil da empresa e que ele não sabia tocar bateria. É verdade, eu estou mentindo. E aí, a gente ficou, eu falei, pô, mas ele não faz o perfil da empresa e tal, completa. Então, aí, tomamos pistola de todas as empresas, todas as empresas, todas, todas, era só carro chegando, ninguém teve dinheiro, ninguém teve interesse, falou que a gente era uma banda de metal, que não era o perfil da empresa. E aí, a gente gravou um VHS, e eu estava com uma bateria, se eu não me engano, uma Pearl, bem antiga, com os pratos, todos rachados, adicional. E a gente falou, o Alan, já que a gente não conseguiu nada das empresas brasileiras, vamos tentar partir agora para as empresas lá de fora. Aí, mandamos para a Peste. Chegamos, mandamos para a Peste. Cara, era aquela coisa, não era um time-mail na época, que chegou a carta para a gente, e ela falou assim, nossa, gostei demais de material, perguntou se a gente já tinha trabalhado com outras empresas, a gente falou que não, tinha muito interesse na marca, e o cara foi, respondeu para a gente o seguinte, cara, a gente quer muito trabalhar com a Sabana, porque esse baterista, ele toca com a alma, o diferencial dele, é que ele toca de uma forma com a alma, entendeu? Porque as empresas, hoje em dia, não procuram mais os músicos virtuosos, eles procuram os músicos que têm um diferencial, é isso que a empresa procura, porque hoje em dia, você entra no YouTube, você vê o povo tocando, você fala assim, cara, o que é isso? Eu fui para a NAN, agora também vai muito, a gente chega lá, com 25 anos, a gente vai arrebentando. Então, assim, quanto mais você tiver um diferencial como músico, mais chances de você ter um grande para o Brasil, não sabe? Vocês podem acreditar isso, porque isso foi o caminho que realmente aconteceu com a gente. E depois veio a May, veio a Promark, veio a Evans, veio a Roland, veio todos os produtos, exatamente, todos os americanos e os europeus, eles acreditaram no nosso trabalho, porque era o nosso diferencial. Não tinha possibilidade nenhuma, não tinha nenhuma, depois a gente recebeu essa carta, a empresa Orion, aí eu falei, cara, André, vamos mandar para os outros, não mandando, deu certo, eu olhamos na internet, pegamos um pacote e mandamos, uma fita VHS. Até para completar aqui, o Alan falou, cara, vamos tentar, eu lembro até hoje, eu e ele, a gente taxou 300 reais, fizemos uma porrada de fila de vidro, e mais a minha biografia, aí mandamos para todas as empresas. O cara, quando começou a chegar os contratos, a gente estava para trás, porque tinha um contrato, cara, igual com a Peixe, a gente estava 90%, era uma coisa assim, absurda, e já estou, o que? A gente assinou com a Peixe em 2002, eu estou com a Peixe já há quantos anos. Então, assim, é uma coisa absurda, cara, de é um sonho que você realiza na sua vida, e depois você olha para trás e vê as empresas que não quiseram assinar com você, e são empresas que acabam fechando as portas ao decorrer da vida, porque não acreditam no músico, eles acreditam que eles são empresários. E você já está com o que é o momento. Exatamente, não há as portas. Eu acho que, particularmente, tanto o seu público, acho que tanto o seu público, quanto o seu... Quem está ali para te assistir, eu acho que eles vão captar muito mais do que a sua capacidade de tocar, da própria interação fora e em cima do palco, que a banda tem sempre em si. Então, quando vocês estão em paz, quando vocês estão tocando com alegria, você está de fato fazendo, o público, o carro tem isso de uma forma tão absurda, que a galera, quando você desce do palco, o pessoal fala, cara, eu vou sentir que você realmente mostra, você ama aquilo que você está fazendo. E é isso que o pessoal caga, às vezes, até mais do que propriamente, a sua qualidade musical. Exatamente. Eu acho que não deixando um bom trabalho de lado. isso é uma coisa até interessante, que aconteceu muito com o Sepultura no princípio. Eles foram fazer a primeira torneia lá fora com o Sodom, e os caras não tinham um grande equipamento, enquanto as bandas norte-americanas e as bandas da Europa tinham um equipamento. Os caras entraram com a garra, e eles retentavam todo mundo. Entendeu? É o que acontece com nós brasileiros, que é aquela dificuldade de você comprar encordamento, comprar musicador, comprar guitarra, comprar tudo o que a gente já sabe, então você dá muito mais valor do que uma pessoa que tem uma facilidade maior de conseguir comprar isso. Então, igual o nosso caso, quando a gente entra num festival, tocando lá igual pra igual, cara, você entra numa garra, sabe? Às vezes, o cara que está lá, é mais um dia normal da vida dele. E pra gente, é aquele dia que a gente olha e fala, cara, olha onde que a gente está. Entendeu? Igual a gente fez a... o Red Bull Music Fest, cara, na China, é inacreditável. A gente estava do outro lado do planeta, tocando pra 50 mil pessoas, enquanto às vezes tinha artistas lá, aqui é um dia normal pra eles. É a gente achando que o cara, o nosso melhor dia de vida está aqui. Entendeu? Então, cara, faça com o coração mesmo, porque a recompensa vai ser sempre maior. E essa vida impõe no engenheiro de áudio, dentro da forma do mundo? Engenheiro de áudio, engenheiro de áudio, na minha gestão técnica do mundo, se você pode. Boa noite. Decredito da formação da música, dos músculos, dos menores, quer saber, tá muito bom o que eu sou de vocês, sobre a parte técnica da banda, engenheiro de áudio, como desse porquê. Cara, sem o nosso engenheiro de áudio, não é a banda. Tipo, nosso engenheiro de áudio, você galera conhece um Roninho, ele é uma figura, ele já trabalha com a banda há 18 anos, ele é o quinto mesmo. Então assim, ele é o cara, tipo assim, sem ele, não tem, não tem jogo. tipo, a gente confia nele, sabe o que vai que é? Tipo, ele está no palco tocando, mas do jeito que ele olha pra gente, do jeito que ele comunica, a gente sabe se está legal, se não está. Então o engenheiro de áudio, não só o engenheiro, os outros também. é o quinto mesmo, justamente, é equipe, equipe é tudo, sem equipe não tem como. Qual o plano B, para a gente, da equipe feminista? O plano B, acreditar, tem que acreditar. E assim, na verdade não tem plano B, tem que ter um plano A, o plano B nunca. O plano B nunca. Poucas bandas. Poucas, talvez nenhuma. Outra vez nenhuma. Mas, basta querer. Sim. Vai fazer um evento, vai fazer um show, se o cachê é baixo, se não tem cachê, faz uma vaquinha, tuas músicas, chama o engenheiro. Sim, é possível. Não é uma coisa que o senhor. O Aninho, por exemplo, ele começou meio que de parte mesmo. Ele foi crescendo junto com a banda, sabe? Então, tem muitos, vai ter algum amigo assim, o Dom Matheus ali, alguém assim, que vai trabalhar, então você já chegou, cresce junto a banda com esse cara também, é possível fazer isso, sabe? o Alan, só recapitulando, a ideia do que você tem dócil, tipo assim, o professor Lucas, a entrevista, a receita de bônus, você tem uma receita de bônus, seria, para alguma empresa, interessar no trabalho da banda, e a banda começar a ser patrocinada, ter um valor dentro ali, tem alguma receita de bônus? Eu acho que a primeira coisa, a banda tem que existir, ou o artista tem que estar ali, tem que existir. O geral material, o geral material, e a coisa importante, é você usar, se você não tem o produto, que você gostaria, que fosse patrocinado, por exemplo, microfone, Shure, você não tem, você não tem, o endorço da marca, compra o Shure, tira uma fonte, um show, ou pega um Shure, do Paraguai, 150 reais, tira a conta, ninguém vai saber, que é caro, é caro, é caro, sacou? E mostra para a marca, que você usa a marca, entendeu? Acredita na marca, acredita no seu potencial, e acredita na marca. Sim, bacana. Uma coisa que eu acho que, que é uma dúvida, assim, da galera, é qual é o momento certo, de começar a cobrar, ou isso tem que ser, desde o início, vale a pena tocar de graça, eu acho que isso, esse lance de tocar de graça, que é uma nossa sede, a vontade de fazer, acaba que, a gente gera um ciclo, que eu acho que não deveria, porque, deixa de chamar a banda, que cobra, para chamar que toca de graça, e, eu queria que você falasse, um pouco a respeito disso, quando o feminino, começou a cobrar, como é que é, como é que vocês falaram ali? Cara, a gente fazia show de graça, em todo lugar, o primeiro show da banda, foi na época que, cadê o Paulista? Ali, Paulista tinha saído do Chacal, e o Chacal, tinha feito o último show, na Treche, em Santa Tereza, quem já deu esse show, do Imenso Laranja, fez esse show, na época, e a gente tome de graça, primeiro show de graça, segundo show de graça, terceiro de graça, tocamos em terraço, açougue, telhado e tocando, tocando na favela, ali na pedeira do Padre Lopes, em cima do terraço do açougue, em Santa Lumpal, sacou? E tocamos, e assim, até hoje, conforme com a proposta do evento, a gente toca de graça. então, é claro que você tem que valorizar o seu trabalho, mas se for uma oportunidade boa, por que não? Vou dar um exemplo, a gente tocou do Salpés Salpés, em Austin, no Texas, duas vezes, lá não tem cachê, a passagem, a passagem, então, a passagem, é uma coisa que eu vou até falar para vocês aqui, depois sobre as passagens aéreas, e o apoio que a Secretaria de Cultura tem, sobre o Programa Música Minas, que está ali aberto, e que qualquer um de nós, pode mostrar essa proposta, para conseguir a passagem, a gente fez uma proposta, para o Programa Música Minas, tocamos no Salpés Salpés, mas antes de tocar no Salpés Salpés, nós tocamos em um festival, que se chama CMJ, em Nova York, que gerou o convite, para a gente tocar no Salpés Salpés, então, assim, fizemos um show, no CMJ, de graça, tocamos no barco, na ilha de Manhattan, com uma banda que se chama Prom, que não sei se a galera conhece, fizemos um show para 80, ou 90, 100 pessoas, 100 pessoas, 80, 100 pessoas no barco, dando a volta, em Nova York, na Estátua da Liberdade, um loucura, e a gente tocando, e tinha um cara lá, que falou, bicho, vocês tem que tocar no Salpés Salpés, e foi a ponte, que fez a gente tocar duas vezes, com o apoio do governo, né, é uma pergunta que eu quero fazer, alguém entra no site, da Secretaria de Cultura aqui? Um só, dois, três, quatro pessoas, então, por favor, entre no site, da Secretaria de Cultura, é uma ferramenta, está ali, para todo mundo usar, tem um programa, dentro da Secretaria de Cultura, tinha um programa, Música Minas, tanto para passagens internacionais, e tanto para passagens nacionais, durante esses últimos, sete anos, nós fomos contemplados, umas dez vezes, já, mas, enquanto, alguém chega com uma proposta, para fazer um show, a gente chega com uma proposta, para fazer trinta, mas, você pode chegar com essa proposta, para fazer um, dois shows, tudo tem um começo, entendeu, então, mostra, para eles, que você tem um show, quer ir tocar, e é uma, uma ferramenta muito boa, então, assim, pensando de cobrar, é relativo, Música Minas, chama Programa Música Minas, no site da Secretaria de Cultura. Sobre festivais, vale a pena, pode tocar, fazer de graça, porque, também, a gente vai tocar, essa questão de qualquer jeito, e tudo mais, e se, a grana, ela é menor, por ser um festival, entendeu, porque tem várias bandas, tem uma história recente, do Rock in Rio, do Rato do Tiporão, que esse recado vai tocar, porque o caixa é muito baixo, se, realmente, a grana é menor, em festivais, e, se vocês, tem a som, aproveitando essa mão de obra, aqui, criar um festival, com emergência diferente da vida, entendeu, a gente vai fazer, é, e, também, falando sobre, torneios de festivais, né, quando você vai tocar fora, a questão de visto, por exemplo, exige alguma coisa diferente, de visto de trabalho, porque, é uma quantidade de muitos dados, que está fora, como funciona isso? Então, existe, nos Estados Unidos, se você tem, recebe cachê, você tem que ter um visto, especial para trabalho, se você vai tocar, e fala que você não vai, receber o cachê, você tem que ter isso provado, tem que ter documentado, para você apresentar na, 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 imigração, que é no caso do South by South, ou no caso do CMJ também, Europa, cara, você pode tocar loucamente, rodar tudo, fazer o que você quiser, nem o Tanei, mas é bom ter os contratos, porque, caso, algum país, a polícia te parar, de imigração, você tem que comprovar, que você está profissionalmente, fazendo aquilo ali, então, é isso, você perguntou, do Rock Hill, cara, depende, tem festival que paga bem, tem festival que paga, bem a boca, porque você é mais um ali, só para completar o cast, sacou, e eles ficam, mais preocupados, com o mainstream, com as bandas maiores, mas, você está ali, né, então, assim, dinheiro importante, é bom, é, faz parte, faz, mas não é tudo, tem, mas aí você faz um acordo com o festival, para pagar pelo menos, o mínimo, né, que são as suas aéreas, seu hotel, sua alimentação, sua diária, né, para você almoçar, transporte do seu equipamento, tudo. O Rock Hill, hoje em dia, é uma marca, né, porque, tem o Rock Hill em Portugal, Estados Unidos, aí vai, após vocês tocarem no Rock e Rio, melhorou a agenda da banda, divulgação, como é que é isso? Cara, porque, o campo, são a banda independente, não. Cara, assim, deu status, né, deu status, muita gente comentou, quando a gente fala, e tudo, os fãs de fora, também, ficaram dois, vocês tocaram no Rock e Rio, e tudo, mas, no nosso caso, porém, isso é uma banda mais de metal, um pouco mais extrema, e tal, não teve muita, é. A China deu mais resultado, que o Rock e Rio. Sim, foi do caralho, tocar no Rock e Rio foi do caralho, deixamos o nosso cartão de visita lá, e as portas estão abertas. Agora, se conhece a gente mesmo. mas eu não acredito que foi muito assim, falar assim, nossa, tocamos no Rock e Rio, não. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas foi ótimo tocar no Rock e Rio, foi do caralho. Rock e Rio, estamos aqui, vamos tentar tocar de novo. Sim, vamos tocar. só mais um gancho a respeito dessa questão de cachê, cobra, não cobra. Quando a gente, você falou, mandar o material para o festival, você pede uma oportunidade, eu acho que, pelo menos assim, no meu caso, algumas coisas ficam meio desconfortável, de você estar pedindo oportunidade, depois pedir para os caras, pelo menos, pancar passagem, aéreo. O que você fala assim, de pede uma oportunidade? Porque você está falando, manda o material para o festival, para o abrir para o Rock, o que seja, já enrola a oportunidade. Só que geralmente, sua oportunidade é tipo, na maioria das vezes, mandar uma banda, ele está começando, é zero a zero, tipo, vem cá, ou pague seus custos. Cara, se o seu abrir para o Rock hoje, virasse para você, fala assim, Juninho, vem, vou pagar, eu não vou, eles não vão pôr, para você sair de do Horizonte, e pedir um ônibus para Recife. Mas então, esse é o ponto que ele pede, é normal, é normal, é normal, vou bancar daqui, sair para lá, é, mas no caso, eles não vão pagar o seu cachê, ou pode pagar o cachê mínimo, depende do que você vai negociar, depende do que você vai negociar, não existe regra, não, é o que é um juco melhor, vou dar um exemplo, a gente foi tocar, no Woodstock em 2015, um dos maiores festivais da Nova, um dos maiores do mundo, a gente está com o segundo palco, não foi o palco principal, foi o segundo palco, estava montado e tudo mais, quando eu fui fazer um acordo com o festival, eu passei o meu cachê para o cara, para o organizador, meu cachê é X, ele pagou 40% a mais, então assim, eu falei, meu cachê é novo, você merece tanto, vou pagar esse aqui, isso, e hoje, pode falar, gente, uma dúvida sobre o endossement, geralmente o pessoal tem um conceito, deturpado sobre isso, como vocês ganhassem o equipamento de graça, coisa que não é, normalmente, você tem um desconto, sobre o produto, no caso, tem alguma diferença, da banda que está começando, da banda que já está a mais tempo da estrada, do contrato, como é que isso funciona, mas assim, na verdade, a gente ganhou várias coisas, né, de endosses, tem vários tipos de endosses, tem um endosses que você ganha 100%, que é o full, a gente tem alguns endosses que são full, e tem alguns endosses que a gente tem 70% dos pontos do valor dos Estados Unidos, então assim, é, por exemplo, uma corda de guitarra, que custa 35 reais, é uma coisa assim, 40 reais, 50? Foi bom, 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 desculpa, desculpa, desculpa aí a ignorância, desculpa, beleza, 50 é quanto? Você compra, você compra, por exemplo, no endosses, a corda sai por 2 dólares e 50, ou 7, então, vamos falar em torno de, 10 reais, 11 reais, pode comprar a corda, entendeu? Então assim, tem o acordo que eles te oferecem, e aí você vai crescendo, por exemplo, quando a gente conseguiu o primeiro do Ascicórdio, foi com a Hadaio, eles mandavam uns packages, sem papelão, eram uns tubos, e mandaram e falaram assim, ó gente, você tem um limite de 400 dólares de corda, aí veio a crise, passou para 300, aí veio outra crise, passou para 200, aí agora é 100, e a gente compra corda mais barato, então depende, isso depende muito, não tem uma regra, você vai crescendo, e a marca está ali para te ajudar, ela quer que você compre os produtos, ou quer que você use o produto daquela marca, mas é para crescer junto com você, a maioria pensa assim, eu falo os gringos, aqui no Brasil você trabalha com alguns distribuidores, que o cara quer te vender, e está pouco se fudendo, o que você quer, o que você passa, deixa de fazer, ah beleza eu quero corda, você quer quantas, me dá o cartão de crédito, ou manda o boleto para casa, mas a grande ideia, é você passar, que você gosta de usar aquelas cordas, estou dando exemplo de corda, tá gente, pode ser qualquer outro, qualquer outro equipamento, e que você passa essa mensagem, para o cara, que entende a sua necessidade, que você gosta, porque aquele produto, faz parte do seu sono, isso é muito importante também, você passar para as marcas, que você usa, você gosta, e que faz parte do sono, hoje na banda, na Emelis, 95% de tudo, que a gente usa é nós, eu não uso nada, que tipo, ah, é, o cara vem e fala assim, vai usar aqui, vamos falar, piver, não, não tem o mesmo bug, ah, não tem o mesmo bug, não, são dois aplicadores incríveis, mas, o som do mesa, identifica mais comigo, entendeu, fica mais ou menos assim. Sobre o lance de vídeo, eu sei que quando vocês vão, por exemplo, para lugares, de China, qualquer nível, até um pouco mais perto, tudo mais, questão de, vocês levam, vocês levam a galera, para fazer o vídeo, vocês contratam ali na hora, vocês levam equipamento, para alugaram, usam isso daqui, passam a gente o vídeo, como que é feito, essa parte assim, depois pega com o registro, o printers, sentem, se envolvem, vocês fazem isso basicamente. no South by South by South, de 2014, a gente não levou ninguém, o primeiro que a gente foi, então, aí, eu mesmo fui coletando imagens, e tal, aí, a segunda vez que a gente foi lá, a gente levou um amigo nosso, que é, foi o Messias, e o Will já viajou com a gente, para Recife, que é, a gente já foi lá para o, como é que chama? Will, o Rodinho da Câmara. É, o Will, de vez em quando, viaja, aí, por exemplo, festivais, tem sempre os fotógrafos, então, acaba o show, durante o show, já estou cantando assim, fazendo assim, já vai lá, corre atrás do cara, pega o contato, sabe que as vezes o cara te dá a foto, as vezes ele te vende, mas é dentro do possível, se tem terra, para poder levar alguém, a gente sempre leva, na China, a gente levou o Messias, que porra, a gente não sabe quando que a gente vai voltar para a China, a gente levou ele, para que valha o investimento, sabe, a próxima corrida. Essa turnê é a última agora, não sei se vai rolar de passar, mas a gente fez um videozinho, que a metade da turnê, o Davidson captou algumas coisas, eu também, e depois, em um último momento, lá no México, um amigo nosso, que estava viajando nos Estados Unidos, coincidiu, ele pegou o pacote, para a mudança da área dele, para ele poder encontrar com a gente no México, a gente fez o, filmou lá no México, então, a gente até postou alguns drops, entendeu, então, é mais ou menos assim, você vê que a oportunidade é foda, que vai valer a pena, o cara investe, e contrata alguém, ou leva um chegado, que seja uma câmera parada, o importante é registrar sempre, você vê como for, porque, é aquilo que vai mostrar, que você realmente está indo lá, eu sempre falo no meu chegado, ninguém vai querer comprar um tênis da Nike, você nem sabe que Nike existe, a gente tem que fazer esse processo todo aí, galera, não tem jeito, 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 a gente falando de endócio, isso fica muito claro, nós brasileiros, a gente tem dificuldade em fazer parcerias, em CD, em dividir o que a gente está fazendo, com outras pessoas, então, assim, muito bacana o que vocês estão fazendo, e queria perguntar a respeito do idioma, o idioma, a gente aqui é muito ignorante, a gente tem que dizer, a educação é ruim no nosso país, a gente tem oportunidade de estar aprendendo a nossa escola em outro idioma, é necessário, para esse tipo, qual que é o grau disso, para sair aqui no Brasil? Eu acho que você tem que aprender, mas se não sabe, vai arranhando, vai falando, vai dar um jeito, pede ajuda, e vai, porque a língua, o inglês é super importante, é uma língua universal, o rock é cantado em inglês, então, assim, eu aprendi na estrada, mais uma vez, Eduardo Tomalvista, já foi, está ali, aquele que levantou o almoleiro, o guitarrista do Chacal, ele ajudou muita gente, em 98, para fazer as traduções, com o King Diamond, eu não falava inglês, o cara, todo ele, desenvolou, tranquilamente, então, assim, foi um, um fato importante, uma outra coisa, rolou muito doida, quando eu cheguei no aeroporto, para falar as coisas na língua, um taxista virou para mim, e falou assim, cara, você toca rock? Eu falei, toco, mas você não fala inglês? Ele, não, não é possível, o rock é inglês, como é que você não fala inglês? Abriu um buraco no chão, cara, meu mundo acabou, meu mundo acabou, meu mundo acabou, o cara falou isso comigo, eu falei, cara, e o filho da proibida, um toque, no fundo, a ferida, e valeu, porque, imagina, se eu tenho uma banda, eu canto em inglês, e eu não falo a língua, é bem, é meio complicado, não que a gente tenha obrigação de falar inglês, por favor, nada disso, mas se você quiser expandir o seu negócio, tem que falar inglês. Falando então de a gente ver que as pessoas trazem bandas internacionais para tocar aqui no Brasil, como que são os trâmites legais para uma banda nacional, que, por exemplo, eles vão importar, por exemplo, acho que nem importou vocês, para tocar lá, quais são os trâmites, por exemplo, o Zé leva a bateria dele toda, por exemplo, os caras levam todos os cases, tem containers, como que é feita as trâmites, tem blades, aqui a gente tem uma divisão temporária para instrumentos musicais, como que isso funciona no exterior? Então, no caso, para os grandes festivais, a gente manda o nosso rider, e eles protetemiam tudo lá, tipo assim, a gente vai tocar na China, desculpa falar, rider é o input list da banda, quantos canais a banda usa na mesa, quais são os aplicadores, as marcas, justamente, e aí o trâmite é simples, não é muito difícil, você manda para o produtor, o que você precisa, ele lê o, a gente chama de rider, ele lê o rider, fala assim, então eu tenho isso, ou não tenho, eu tenho um similar, que você acha e tal, visto, na China, você precisa de visto, na China, você precisa de visto, tem um custo para isso, você põe o custo, embutido no seu cachê, mostra para a produção, com tudo certo, uma coisa até interessante, que você falou o seguinte, quando você tem um endócrino, você tem uma relação boa com ele, ele costuma também, botar os amplificadores, botar a bateria, dependendo do tipo de festival, que vai ser feito, porque é interessante também, para ele colocar a marca, não é sempre, porque às vezes, ele não tem uma boa distribuição, às vezes, em tal país, mas quando é um festival grande, é interessante também, colocar os instrumentos, para a gente executar, o show, que vai ser mais fácil, para você sair, no Brasil, comer as coisas, não tem tanto, a gente vai chegar, e pagar, as companhias aéreas, a gente sabe, que elas cobram bagagem, a preço de ouro, então imagina, a última vez, em 2004, a gente conseguiu viajar, com todo o equipamento, era uma coisa absurda, de case, a gente estava viajando, com 15 a 16 case, com todo o equipamento, mas foi uma fortuna, de levar isso, e ainda, com a companhia aérea, foi até ontem, a Lufthansa, conseguiu quebrar, todos os cases, então é um risco, muito alto, você viajar, com o equipamento, sair de um continente, para o outro, mas vocês não procuraram, depois da nossa processão, eles, mas aí tem, por exemplo, vocês lá, não são os cases, mas vocês nunca pensaram, por exemplo, em caso, levar em contente, tem contente pequenos, que caberia tudo, ou não? O maior problema, a gente não vai em contente, é o prazo, é o prazo, porque é navio, ou vai em contente, tem aqueles contente, não é javião, vai de vir, e é caro, é muito caro, então, normalmente, assim, quando é uma torneira, muito longa, a gente pega tudo, lá no local, antes, igual a Andrea falou, a gente viajava com tudo, mas, saiu caríssimo, sabe, nós ficamos, nós fazemos, em 84 dias, 64 shows, na Europa, foi muito, com o equipamento nosso, lá, em 2014, isso, e esse equipamento, isso vai ser nacionalizado, se chegaram na Europa, ou não? Então, isso vai estar aqui, o amigo. o que acontece, em festivais, eles respeitam, geralmente, respeitam muito, esse raio, esse lance do raio, você perde as coisas, e tem lá, igual o que você pediu, ou similar, isso acontece em festivais, agora, por exemplo, na turneira, na Europa, isso não existe, na Europa, é outra cultura, quando a gente chega no Matriz, a gente exige, com o Edmundo, tem a amplia de guitarra, que tem a bateria, lá não, você chega, o palco está limpo, igual estava aqui, e cada banda, tem o seu backline completo, então, é lá, se toca a banda, limpa o palco, outra banda, vem com o equipamento inteiro, limpa o palco, é muito difícil, pegar emprestado, pega nada, não existe, isso não é a cultura, por exemplo, da Europa, e Estados Unidos também, e aí, lá, existem várias companhias, na Gringa, na Europa, nos Estados Unidos, que tem, eles são, o trabalho deles é alugar equipamento, a gente tem para se dedicar, aqui em Tio Real, por exemplo, lá na Europa, que é uma empresa de corda, que a gente tem oportunidade de ir, pode procurar ele, o Robert lá, que é muito bom, alemão, fodasco, o grande amigo nosso, é Gate to Hell, e aí, ele tem absolutamente tudo, assim, saca, muita coisa mesmo, então, a gente manda para ele, quem a gente vai precisar, ele busca a gente, no aeroporto, com a van, com todos os equipamentos, que a gente precisa, pronto para entrar, se a gente quiser sair do aeroporto, sair para o show direto, está pronto, sacou? Então, tem empresas que trabalham, eles estão sendo em contato antes, mostram o seu material, e o cara vê que você tem confiança, mostra o contrato do show, o cara pega e faz, e esse lance do negócio que o Zé falou, é do caralho, que a gente tocou no Japão em 2009, e a mesa, na época, a mesa bug, ela é muito forte, nos Estados Unidos, no Japão, e aconteceu do nosso amplificador, a, o mesa bug, e o que eles emprestaram, a mesa bug emprestou, o equipamento do Red Fire, do Alan, e quebrou logo no primeiro show, o Alan já ligou, faltando poucos minutos, para começar o nosso show, eles chegaram lá, com o outro, pronto para a gente, para emprestar, só que aí você faz a turnê, terminou a turnê, vai lá e devolve, é animal, é isso que vale a pena, falar inglês aí, correr atrás dessas marcas boas, então, é isso aí, então vamos lá, infelizmente, o edital, ele tem uma falha, eles vão me matar, da Secretaria de Cultura, que eu vou falar aqui, mas eu tenho que falar, o edital tem uma falha, porque o edital, ele só sai a partir, ele sai em maio, e aí a liberação das passagens, é julho, então você fica preso, para agendar show, em qualquer parte do mundo, ou no Brasil, a partir do segundo semestre, e com o risco, de você não conseguir, a grana, para o emprego já, então assim, o que eu indico a fazer, vai sair o edital em 2018, faz a programação, para entrar na primeira, são cinco etapas, quem vai viajar em julho, quem vai viajar em agosto, setembro, outubro, novembro, daí vai, tenta gerar os shows, para setembro, você tem julho, agosto, você tem duas etapas, você não conseguiu na primeira, você tenta na segunda, mas aí você indicar, aí que a gente, com qualquer passo, os shows, se der errado, depende do, depende de, quantas datas, você vai querer fazer, ou se é um show específico, muito importante, tipo assim, a gente usa, o Música Minas, a favor da banda, mas a gente não depende, muito do Música Minas, se a gente tem, uma torneia extensa, o que a gente faz, a gente pega, 50% do valor das passagens, tipo assim, do cachê, paga as nossas passagens, e a torneia se paga, com os outros 50%, mas para isso, você precisa do número, X de datas, para você conseguir, gerar isso, sim, você faz o book, você mesmo, hoje em dia, todo mundo é book, você virar e falar, que tem um book, em específico, é importante, não, pois não, eu estou querendo voltar, aquela questão, que você falou, o cartão de visita, do Música, é a própria música dele, e eu tenho a sensação, que atualmente, acho que o consumo, da informação, no meio digital, ela está, muito mais ansiosa, então, para você, o que você acha, que para o músico, que está começando, o que para ele, é mais, é padrinho, gravar um EP, e soltar esse EP, de uma vez, ou grava o EP, e vai soltando, algumas símbols, aos poucos, para justamente, para o público, ir digerindo, aquele conteúdo, deixar quem quer mais, para uma próxima música, o que você acha, então, eu acho legal, essa coisa do símbolo, o rap faz isso, há 20 anos, é importante, você ter um EP, isso, eles têm discutido, porque nem sempre, você vai poder mostrar, digitalmente, o seu produto, então, se você tem um grupo, no EP, o preço, ali, abençado, é interessante, entregar para alguém, é, cara, eu, eu, eu já sou, eu já sou contra do, de pegar hoje, um CD assim, é difícil, pois, se entregar um material, um CD físico, para alguém, dificilmente, ela vai escutar, hoje, vai escutar, eu acho, o indicado, é você pegar, pelo menos, um pendrive, se entrega com o pessoal, um CD físico, hoje em dia, é, é, é complicado, mas você acha mais válido, soltar um símbolo? Eu acho, a gente está fazendo isso agora, trabalhar o símbolo, trabalha o símbolo, circula dois meses, e outra coisa importante, não só trabalhar, mas para trabalhar o símbolo, saber as pessoas, que podem somar, agregar o valor, ao seu trabalho, para que faça o marketing, digital, para você também, senão você fica doido, tem uma pessoa para trabalhar, você tem que contratar alguém, para fazer aquele trabalho, para você ali, porque você pira, sabe, você pira, sabe, e aí, gente, coisa, sem dúvida, tipo assim, ou você lança, primeiro a capa, e solta a música, no YouTube, junto com a capa, faz aquele videozinho, espera dois, três dias, e solta um video, né, ou você solta tudo junto, o lyric video, solta tudo junto, o vídeo é muito importante, a ferramenta muito importante, se vocês começarem a prestar mais atenção, você tem muitas bandas, principalmente internacional, que está fazendo isso muito, eles lançam singles primeiro, para depois vir o álbum cheio, sabe, então isso está funcionando bastante, várias, várias, várias e várias bandas, inclusive, o pincón, o pinho, por exemplo, a gente, então você vai soltando os singles, até para você sentir o que está vendo, depois vem o material bruto, depois já soltou, sei lá, um, dois, três singles, sabe, não vai rolar ali, então, só com relação a essa questão de singles aí, eu concordo com o Alan, já até falei isso com ele, mas, eu acho que, que, isso funciona muito, há muitos anos, isso já, já era feito, por exemplo, era um meio, quando lançavam um álbum, lá na Europa, nos Estados Unidos, eles lançavam um single, não chegavam no Brasil, mas eles lançavam um single, eles só chegavam com um álbum completo, mas eu, eu discordo um pouco, quando o nosso colega aí falou, quando é o primeiro lançamento, porque às vezes, você colocar no, aí eu queria, a pergunta é essa, você colocar no mercado, no primeiro lançamento, uma música, aí o cara escuta a música, e fica com vontade de escutar uma outra coisa, e não acha mais nada. Então, é, essa ideia, você solta um single, e fala que vai vir logo, ou você, peteia todo mundo com essa música, deixa o saco, e daí você solta a single. Porque é o seguinte, você precisa de ter material, você cria, você cria uma expectativa. Chama a questão, chama a questão, fala aqui, fala aqui. Uma questão, isso que ele falou, eu já passei por isso com, foi o maior erro, de todas as bandas, o que começa a ter erro, chama-se pré-lançamento, então, tem uma forma de lançamento, que você, hoje, o Paraguai falou mesmo, o pessoal joga, com música, que hoje, jogar um CD direto, a galera não vai dirigir, é muita informação nesse tempo, então, você tem que ter uma estratégia de lançamento, para fazer isso. Então, é importante muito, porque a pessoa vai ter tempo, para escutar aquele single, entender a verdade na banda, e depois, começa a discutir. Bom, isso é tudo isso. Galera, mais alguma pergunta? Eu sou, eu sou o Barco, eu queria saber, uma coisa que eu vejo em você, muito claro, é como você, a questão, a questão, é o negócio. Eu acho interessante. Eu queria até completar, sobre isso, que não adianta, tudo que está sendo falado aqui, antes de tudo, você escolher, com quem que você vai tocar. A relação, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, ela é principal, uma banda. A turnê, ela é cruel, é cruel, porque é uma das coisas, mais legais, que existe, na vida de um músico. Só que, tem dia, que você dorme, com um puto atropólogo, tem dia, que você dorme, no chão, do banheiro, da casa, do cara que te contratou, tem dia, que você se alimenta bem, então, nem todo mundo, tem uma estrutura mental, para aguentar isso, sair do conforto, da casa, entendeu? Então, eu tenho mais ou menos, uns 30 anos, já que eu viajo, e já vi muita gente, te insistir, porque não tem um estado emocional, de estar ali, sentindo frio, porque você pega, os países, neve, absurda, ou pega muito quente, não dorme bem, não come bem, e a compensação, se alimenta muito bem. E tem gente, que não consegue viver, isso na estrada. Então, antes de tudo, você tem que escolher muito bem, as pessoas que você trabalha, porque aquilo pode ser, sua ascensão, ou sua decadência, entendeu? Então, isso é um conselho muito sério, que eu acho que é muito bom, para dar para todos vocês, viu? o que? O que é muito bom? O que é muito bom? O que é muito bom? que tinha esse maior, uma empresa de divulgação maior. É o seu caso? Sim, a gente tá começando. É o caso de vocês. Vocês têm quantas músicas? Já tocaram? Qual é essa? Primeira coisa, tocar junto. Vamos fazer um ensaio, faz um ensaio e tal, faz um show. Faça uns três, quatro shows, entendeu? Cinco, seis, que seja a barana, ótimo. Toca junto com os caras. São os amigos, toca junto. Eu acho que essa química é de ensaiar. Ensaiam, gente, a alma do negócio. Fazendo um resumo aqui, legal, assim. Tem uma oportunidade legal para nós, que é o seguinte, tem um amigo que vem a gente e também sabe produzir música. Tá montando um estúdio na casa dele e me chamam para gravar. A gente é uma boa hora para gravar, ou pelo menos tem uma música ali para quando tiver para a banda lançar? Claro. Você tem que registrar, você tem que registrar. Você tem que tocar junto. Eu acho que a alma de uma banda é ensaio. Banda que não ensaia e não toca não é banda, galera. Por exemplo, vamos falar de Belo Horizonte, vamos falar da cultura da música em Belo Horizonte, a cultura do metal em Belo Horizonte, que é muito forte. Então, talvez, Sérgio, se nós como músicos, nós como público, talvez a gente trabalhasse essa questão do bom senso, meio que alinhar os combinados à banda, tipo, acho que talvez facilitaria para as bandas, para o público e para os produtores. Cara, essa ideia é perfeita, mas ela não funciona. O que é que acontece? Olha só, vou dar um exemplo. Eu toco uma banda que chama Metal Attack e você toca uma banda que chama Invaders. Invaders, aí vai chegar para o produtor, que é o Guilherme aqui, e ele fala assim, pô, falei com o cara do Invaders e fechou o cachê em 500 reais. Aí vai falar comigo que eu fecho o cachê por 150. E aí? Mas eu tirei você do mercado. Entendeu? E aí? Não tem um bom senso entre as bandas de falar assim, vamos fazer isso. Aí vem a concorrência. Aí, tipo assim, tira o cara do mercado. É justo você receber aqui as rádio. Não é nada, mas é justo. Aí vem o cara e faz um show por 150 reais. Aí você vai deixar de tocar porque o cara fez por 150 reais. Não é foda. Acho que uma coisa que funciona muito também, mas talvez a galera deixou um pouco de lado, é intercâmbio, cara. Porque na época do D-Row, por exemplo, a gente fazia muito intercâmbio. Trazer banda para tocar em Sete Lagoas, ou até mesmo no Matriz. E aí eles pegavam e levavam a gente, entendeu? A gente paga o seu custo, você paga o nosso. E assim a gente conseguiu tocar em vários lugares no Brasil, na nossa época, entendeu? E de repente tentar organizar esses festivais, que seja pequeno ou moreno, sabe? E assim vai crescendo essa união que a gente coloca. Só que a gente esbara principalmente a questão, até mais falando assim, em relação a produtores, ou a produção de evento. Porque, beleza, o cara vai te dar uma desculpa. Beleza, o cara está trazendo uma banda foda. E aí ele, ah, ele chama a sua banda para tocar. Aí você anima a te tocar. Então, mais ou menos, e óbvio que você vai abordar a questão em mim. Não vai avalar um cachê, alguma coisa assim. E o cara, simplesmente, fala que não. Você está tendo a oportunidade de tocar com uma banda grande, num lugar grande. Beleza, tipo, todo mundo aqui tem condições de tocar num lugar grande, com um cara com uma banda grande. A informação, tipo, o acesso a essas parágrafas, principalmente para a produção de produção, e tocar em bandas boas, tocar em bandas boas, integrantes e tudo mais. Então, não é mais uma desculpa. Está ligado? E, tipo, ok, o intercâmbio funciona. Mas quando não rola o intercâmbio, rola, tipo, a questão da negociação direta mesmo. Porque, vamos supor, o Eminence, por exemplo, o Eminence não toca em qualquer lugar. Não vai tocar em qualquer lugar. O Eminence tem uma... Não, a gente toca em qualquer lugar. Mas com o nosso back line. Sim, mas... Sem o nosso pensamento, ele não toca o nome. Eu volto a fé, mas tem, mas vocês também não vão abaixar a cabeça para qualquer coisa também. Vocês têm que manter o nome de vocês. A banda tem que manter o nome dela. Quando confrontar essas questões, seja com produtores, seja dentro de um festival específico... Marcelo, eu sofro isso todo dia, eu pergunto o cara. Eu volto a fé pra caralho. Eu sofro, que é difícil. Eu vou te contar uma coisa que é muito interessante, quando a gente começa a falar sobre o sonho. Em 1985, estava eu e o Max Cavaleira, subi na rua Ponte Nova, em direção a minha casa. Eu sou o pai de um videocassete lá. A gente ia lá pra cá. E eu frequentava muito ensaio de sepultura. Na época, eles estavam gravando o Bestial Devastete. O Max virou pra mim e falou a seguinte frase. Eles não tinham gravado o Bestial Devastete. Ele virou e falou assim, André, acredite em mim. Eu vou ser muito famoso ainda na minha vida. Então, cara, era o sonho do cara. O que aconteceu? Ele lutou até o final. E quem quer ser o futuro hoje em dia? Quem é o Max Cavaleira? Só que está entre as dez maiores fãs do mundo de metal. Entendeu? E era o sonho do cara. Tudo bem. Era outra época? Era. Cara, mas acredite em seu sonho. Bicho, às vezes a gente abre mão mesmo do cachê, da estrutura, pra fazer o negócio do coração mesmo, porque não tem jeito, cara. O mercado musical, ele realmente está muito, muito complicado, né? Cara, aproveitando um pouco essa situação de falar um pouco do sonho, né? Então, eu creio que todo mundo que é músico aqui acredita no próprio sonho. Acredita muito no próprio sonho. Principalmente eles aqui que estão começando agora. E minha pergunta é basicamente sobre isso. O que a banda precisa pra se lançar no mercado? Qual que é a postura ideal pra que eles se mostrem como os músicos profissionais, pra que realmente eles sejam realizados da melhor forma? Entendeu? Essa é a questão. Cara, não tem regra não. Mas eu acho que é fazer as coisas com vontade, com profissionalismo, com coração. Eu acho que é a melhor coisa. Tem que fazer com força de vontade. E o que eu acho que é o mais importante, ensaio, cara. Ensaio. Uma coisa é você fazer uma gravação, ouvir sua música bonitinha, editada. Outra coisa é você executar aquela música, ao vivo, tocando, olho no olho, com os seus companheiros. Ensaio é algo do negócio. Sem ensaio. Também é profissional sem ensaio. Depois é a baixa técnica. Depois é a baixa técnica. Eu queria fazer uma pergunta o seguinte. O rock, ele é um estilo... Acredito que a maioria aqui consume rock. O rock e o metal, ele é um estilo que ao longo dos anos, ele vem caindo na popularidade, assim, absurdamente. Casas de show fechando, grandes festivais acabando. E eu queria saber que vocês, que são uma banda global, assim, que tem contato até com profissionais de outros estilos, onde que o rock está pegando? É o público que são as bandas? Eu acho que é um sistema mundial que está acontecendo isso aí. Eu acho que é um fator mais econômico do que, eu acho, da própria música. Porque a Europa estava em crise. Estados Unidos estava em crise. E nós estamos vivendo a pior crise do nosso país agora. Então, assim, é difícil... É difícil. Ganhar dinheiro está difícil. Então, a maioria das pessoas pensa, pô, eu vou no show, vou pagar lá 40 reais, vou tomar 4 cervejas, não, 5, 6. Fudeu, sem conta. E esse ponto do show é 40 reais. Então, eu acho que é a situação econômica, sabe? Na minha opinião, eu acho que sim. E em relação aos outros estilos, eles têm trabalhado um pouco melhores do que o rock. Não sei se vocês têm essa percepção também. Sim, sim. De tentar, talvez, transformar o show em uma coisa mais agradável para o público. É. Vocês acham que isso também é um fator? E talvez essa mudança global de consumir música, que agora é o streaming, que o rock ainda não pegou esse gancho? Ou não? Cara, acho que todo mundo aqui escuta streaming, dado um monte, piratão, e ninguém compra CD, não. Alguém compra CD aqui? Ó. E quem não compra CD? É, foi feliz. Então, assim, eu acho que o rock é organizado. Uma coisa é comprar CD. Agora, vamos lá. Quem compra CD nas ruas do Ski, underground? Quem não compra? Caralho, cara. Caralho, cara. Você não compra. Porra, tô zoando, tô zoando. Ô, gente, a gente tem que encerrar. Tem alguém... É, duas, rapidinho. Um visto nos Estados Unidos. Qual é o tipo de sensação para o trabalho? Para o trabalho é o P1. P1, P1. Outra coisa, eu adivinho muito o trabalho seu nas redes sociais, principalmente acompanhando muito o Facebook. E aí, queria saber, nesse marketing digital, qual que é a diferença de focar no mercado lá fora e focar no mercado nacional? Porque, para não fechar, porque tem bandas nossas aqui, que podem tocar tanto lá fora quanto aqui. Então, quais são as diferenças? O que vocês pensam? Cara, na verdade, a gente faz um marketing só, pensando na música em si, né? É claro que tem... Cadê o Eugênio? O mestre Eugênio é o cara que está fazendo o nosso marketing digital ali. E a gente seleciona, basicamente, para os países onde a nossa música é mais tocada. Sabe como é que é? Mas quando a gente faz aquele post no Facebook, é geral mesmo. A gente não quer saber se é do Brasil, ou se é... É para todo mundo, para todo mundo que está ali, para todo mundo que conhece a banda e para quem não conhece a banda também. Então, a gente usa essas duas formas para agregar os valores, entendeu? E aquela coisa, cara, é tipo uma escada. Você começa aqui, né? No bairro, BH, vai para a grande BH, vai saindo. Você tem que tentar expandir. Chega uma hora, que aí é fora do Brasil, sabe como? Então, você vai chegando nessa escada. Entendeu? Eu queria falar um negócio seguinte, que rola muitas vezes que o pessoal fala sobre... Ah, de dar valor para a banda, de senha, essas coisas assim. Uma coisa que até o Alange falou comigo, que quando ele começou a Vinesse, era a época que o Merdol estava mal, né? Pô, o Max já saiu dessa cultura, as coisas do Merdol estavam meio fracas. E foi, e fez, sacou, assim, igual o pessoal do Guedas de Nubes também. Não conseguia fazer júri, eles se organizavam os shows, faziam acontecer. E ali você vê muita galera falando assim, Ah, aqui não tem oportunidade, é que é difícil para caralho, não sei o que e tal. Mas, ninguém é obrigado a acreditar no nosso trabalho, mas a gente acredita. Então, para você mostrar que o seu trabalho, ele tem futuro, ele tem valor, a gente mesmo tem que dar valor. Agora você vê, tem que reclama, pô, nega, às vezes até fala, né? Tem a questão do Cobra Cachê. Ah, velho, eu não toco de graça. Mas, quem é que quer ver você tocar, tá bom? Tipo assim, o que você faz para merecer ser pago? Aí você chega um cara e fala, sou, vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar um outro CD. Ah, mas quando fica CD? Ah, velho, mas aconteceu comigo, um integrante de banda, né, que tocava comigo, falou assim, chegou, mano, você precisa comprar um equipamento, achou uma pedaleira de baixo, foda, ou 600 contas, foda. Foda, não tem dinheiro, não tem jeito e tal. Uma semana depois, o Cachê vai comprar um Playstation, foda, não sei o que e tal. Então, tipo assim, é o lance da galera não querer investir também. Ele reclama muito, reclama, ah, aqui não tem espaço. Mas, olha aí, quantas bandas em BH, quantas bandas em BH tem um clipe profissional? Tem uma gravação no estúdio profissional? Não tem, velho. Aí reclama da cena. Pô, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro aqui. É a mesma coisa, que a nossa música é o nosso produto. Então, se chega uma, tem uma empresa que vende camisa, por exemplo, Se a camisa não tá saindo, a pessoa pensa que o que acontece, ou o meu marketing tá ruim, ou o meu plano é de má qualidade, ou o meu ponto é ruim. Agora, se nega de banda, ele chora, vai e posta lá. Porra, mas ninguém vai ver minha banda. Mas por que o cara tem que ver, velho? O Cê mesmo não investe? O Cê mesmo não acredita? O Cê mesmo não corre atrás? É, ó, entendeu? A banda mesmo não vai, quantas bandas vai aqui, se eu não retocar e vai embora, isso é com mais brilho. Os caras não comparecem, não investem, pois é, faz um post no Facebook, aí não patrociam, aí tem dinheiro com isso não, tem, vai e vai lá e compra um tempo, sei lá. É lógico que nós temos necessidade básica, sacou? Temos necessidade básica, mas eu, cara, eu tenho, eu tinha prazer em falar na época aí, que eu tinha televisão de 14 polegadas, eu só tirava do quarto, que eu ponto o senhor na loja, entendeu? Massa, tinha uma guitarra lá, X, o valor que eu paguei, 2.500, usada na época, pra poder fazer um fone legal. entendeu? Aí tem que paga, não paga, tem que correr atrás do pão, aí depois vai chorando, que a cena tá ruim. Pô, tem vários recursos, né? O Marcelo, amigo meu mesmo ali, empresário, ele é Marcelo, então tem um, o projeto, é o Rock Startup, Rock Startup de bandas, ajudando o bando, se inscrever lá, tem um, é uma ferramenta, né? Rock Startup Fé, é uma ferramenta, que assim, que estreita as relações com vários níveis, né? Do mercado. Aí, no quarto, igual ela falou, a galera não entra no site da Secretaria de Cultura pra saber, então assim, não adianta só chorar não, velho. Se o seu produto for bom, se o seu produto for bom, a galera vai chegar e vai comprar, a galera vai pagar, a galera vai pedir, e o contratante vai ser obrigado a chamar sua banda, porque todo mundo quer ver. É isso. Galera, esse aqui é o último, não é falar, tem que encerrar, tem que pegar a casa, viu? Fala aí. Pessoal, beleza? Já apresenta, já apresenta aí. Sou o Daniel, amigo do Alan, Luque, Sasquatch da época, né? Conheço, conheço vários sites do Eminence, desde o Comecinho lá, é mesmo prazer, a galera não conhece ainda aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui, tem que se alguém já fez, que eu cheguei depois, mas assim, que na verdade, site de todo assunto, é essa vibe de performance, vocês. Vocês fazem algum ritual, assim, antes de entrar no palco? Mas não é possível, não é possível, eu ia falar pra Jim, eu ia falar pra Jim Rohn, aqui, mas talvez é um banheiro, gente, a gente abre um pentagrama, meu nome é de vela, sacou isso, desde quando o metal quebrar, cara, cara, não, assim, a gente, a gente, o Paraguai, a Alô, o Davidson, fica pulando, o canto, o Zé, fica lá, a gente tem, a concentração, antes do show, é intensa, né? A gente se compreenda, visualiza, energiza, e toma whisky. valeu, 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 Obrigado. Valeu. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Uma coisa rápida, eu só queria falar, essa questão, completar o que o Henrique falou, aqui, essa questão de o pessoal não enxergar que tem custo pra manter uma banda, pra participar, pra fazer um ensaio, pra melhorar o equipamento, tem muita gente que, é isso que ele falou mesmo, o cara ali, pra investir na banda, não saber que tem, não quer investir não, ele quer, essa fala, é um processo, ele quer ser, quer ser, não, é tipo, a gente tem o, o cara da banda, só que não lembra que a praça, tem custo de terapiação, e pra ter realizado, levou, é muito, é muito investimento, a gente tem, a gente tem, também, da vontade do passado, mas que tem custo, o presidente da Ana, tem que ser muito, não vá, não vai tirar a conta, porque existe mágico, pra alcançar, ou se não alcançar, valeu, obrigado, galera, chamar todo mundo pro palco, o que que chamar, falar todo mundo junto, vamos lá, fala no palco aqui, valeu, 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 galera, qualquer outro, manda uma mensagem no facebook, lembra, a gente vai conversar, valeu, obrigado, valeu, obrigado, valeu, 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 valeu. Obrigado.